E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem, amor? Tudo ótimo, melhor agora com a sua presença. Então, tá bom. E hoje, gente, eu vim trazer pra vocês uma receita maravilhosa de risoto de camarão. Aquele risoto bem cremoso, bem gostoso, que normalmente a gente vê lá na televisão. Então, pra você que ainda não é inscrito no nosso canal e quer conferir essa receita, já se inscreve, ativa as suas notificações, deixa o seu joinha pra dar a sua ajuda e vamos pra receita. E pra começar a receita do nosso risoto de camarão, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. 250 gramas de camarão descascado, tá, gente? Uma cebola picada. Aqui eu tenho uma xícara de arroz arbóreo, tá bom? Não é o agulhinha nem o parborizado. Essa receita só dá certo com arroz arbóreo, que é um arroz próprio pra risoto. Ele é até mais gordinho, tá bom, gente? Meia xícara de vinho branco seco. 100 gramas de queijo parmesão em peça ralado. 50 gramas de manteiga, cheiro verde a gosto, sal e pimenta a gosto. Agora aqui, não sei se vocês perceberam, eu tenho um caldo. O que que eu fiz? Eu comprei o camarão com casca e descasquei em casa. Então eu fiz o caldo do meu risoto. Então aqui eu tenho a casca do camarão que eu comprei, as 250 gramas, tá? E fervi essa casca com um litro de água, tá? Então ela vai dar esse caldo aqui pra gente poder molhar o nosso risoto. Caso você já compre o seu camarão descascado, não tem problema, tá? Você pode pegar um tabletinho de caldo de legumes ou de camarão e ferver um litro de água e dissolver esse tabletinho de caldo, tá bom? Dá a mesma coisa, só que aqui eu já aproveitei e já fiz o meu próprio caldo. Ah, e lembrando, essa receita que eu vou fazer aqui dá pra duas pessoas, tá bom, gente? Lembrando que todos os ingredientes que eu usei aqui vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá pro fogão começar a nossa receita. E agora a primeira coisa que a gente vai fazer pra começar a nossa receita vai ser pegar o nosso caldo, tá? E pôr ele pra esquentar já. A gente vai precisar dele meio que fervendo já pra pôr no nosso arroz. Então você põe ele aqui e deixa ele começar a ferver. Agora com a nossa água lá já fervendo, né, o nosso caldo, a gente abaixa o fogo dele e vamos começar o nosso risoto, tá? A gente vai ligar o fogo, aí você já põe um fiozinho de azeite, a manteiga e a cebola e vai deixar dar uma douradinha. Lembrando que eu vou pôr só metade da nossa manteiga, tá bom, gente? Com a nossa cebola bem refogadinha, a gente vai pôr o nosso arroz, vai dar uma mexida e aí já já a gente já entra com o nosso vinho branco. O arroz ficou aqui refogando com a cebola por dois minutinhos aproximadamente, tá? E agora a gente vai entrar com o nosso vinho. Você mexe bem o arroz com o vinho, porque ele vai começar a soltar o amido que tá no arroz. Você vai ver que vai ficar uma misturinha bem grossinha. Vamos lá, até ficar a misturinha grossinha. Agora que o nosso vinho já secou, a gente vê que o arroz aqui embaixo, ó, tá bem cremosinho, soltou bem o amido, né? O caldinho com o amido. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa água quente, né? O nosso caldo e vai pôr aqui duas conchas. Nessa receita de isoto, você sempre vai pôr a água aos poucos. Você põe duas conchas, aí você mexe, aí espera secar a água, aí você mexe. Só que esse arroz, ele é bem diferente do arroz branco que a gente tá acostumado a fazer, né? Que a gente põe a água e deixa cozinhar. Esse daqui não. Como ele solta bastante amido, ó, tá bem grossinho, a gente tem que mexer o risoto a receita inteira, tá, gente? Então até o arroz ficar no ponto que a gente quer, al dente, você tem que sempre estar mexendo o risoto. Então vamos lá. Eu vou fazer esse processo de começou a secar a água, mais duas colheres de caldo. Começou a secar a água, mais duas colheres de caldo. E sempre mexendo, tá? Até o arroz ficar al dente. Quando o arroz já estiver quase cozido, quase, né, no ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr o nosso camarão pra ele já ir cozinhando aqui junto, tá, gente? Vou pôr o camarão. Dá uma mexida. Como é que eu vejo que o arroz tá quase no ponto? O que você falou? Então, no começo ele tava bem branquinho. Agora você vê que ele tá bem cremoso e só o centrinho dele tá branco. E aí você experimenta, vai ver que dentro ele tá um pouquinho durinho ainda. Então é esse ponto, a gente já põe o nosso camarão, põe, né, uma colher de água pra terminar o cozimento. E aí, quando terminar aqui o cozimento e o camarão tiver cozido, eu volto pra gente finalizar o nosso risoto. Agora, né, com o arroz ao ponto, bem cozidinho, camarão bem cozidinho, a gente vai finalizar o nosso risoto. A gente vai pôr as nossas 100 gramas de queijo parmesão. E eu já coloco aqui o meu cheiro verde. E aí a gente vai misturar, vai ficar bem cremoso. Aí a gente, depois disso, vai acertar o sal e a pimenta. E agora, depois de pôr o queijo, finalizar os temperos, eu desligo o fogo e aí eu coloco o resto da nossa manteiga. Essa manteiga, ela vai fazer toda a diferença, porque ela vai dar um sabor e um brilho pra esse risoto maravilhoso. Aí é só deixar a nossa manteiga derreter, misturar e já servir. Risoto no prato Risoto no prato e uma dica importante, assim que ele sair da panela, já vai comer, porque senão ele vai endurecer e vai virar uma massa. Então, risoto bom é risoto na hora. Olha que bonito. Vem aqui, amor. Olha como ficou o nosso risoto. Vou mostrar pra vocês a cremosidade, gente. Olha isso. Bem cremoso. Com certeza deve estar bem saboroso. Agora vamos experimentar, né? Vou pegar aqui o camarãozinho. Um pouquinho de arroz. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem comendo e mostrando o bestembro. Primeiro vocês, né, gente? Então, vamos lá. Gente, vocês não têm noção do sabor que fica. Você consegue, mesmo ele indo lá no comecinho da receita, você consegue sentir um pouquinho do sabor do vinho branco, né? Um fundinho de vinho branco. Você sente bem o gosto do camarão, né? Porque a gente usou a casca do camarão pra fazer o molho. Bem cremoso. A manteiga e o queijo no final dão um toque bem especial. Vocês têm que fazer, porque fica uma delícia. Então, ó, a receita de hoje foi essa. Esse delicioso risoto de camarão. Espero que vocês façam em casa. E se vocês quiserem, né, uma de nossas receitas, manda pra gente lá no nosso Instagram, que eu fico bem feliz de ver que vocês estão amando, né, e reproduzindo as nossas receitas. Então, ó, um beijinho e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho